E aí galera, meu nome é Henrique e hoje mais um vídeo review pra vocês aqui na Limited Edition E a peça de hoje, DX11, o Joker 2.0 Aqui é a caixa dele Uma caixa bem grande por sinal Aqui o verso da caixa Aqui na parte interna da caixa temos o detalhe da carta Aqui ela é removível Ela vem um alfinete aqui Aqui no outro pedaço da caixa aqui, ó Temos a frase que ele fala no filme Why so serious? Vamos tirar essa primeira parte Deixa eu passar ela aqui Vamos tirar o Primeiro Mistrezinho aqui Bom, vou tirar o boneco aqui do Do blister Pra mostrar ele primeiro E depois falar dos detalhes dele Esse aqui, ó Ele já montadinho Dessa vez, sobretudo dele, ele veio de veludo Uma textura um pouco diferente Bem legal Tá bem acabada Bem, mais um colete interno Mais um coletinho verde aqui O legal dessa peça aqui Que essa cabeça aqui Ela tem um detalhe aqui A parte de trás Que abre E tem um mecanismo que Que mexe o olho dele Vamos ver se dá pra Pra pegar aqui Que é bem bacana Vamos encaixar aqui de novo Dentro da caixa Tem 12 mãos Sendo que 6 São com luva 6 Estão sem luva Aqui Tem Pino extra Todo Hot Toys bem Pino extra E aqui tem uma Uma outra cabeça Uma outra cabeça aqui Ele dando risada Vamos colocar aqui de volta Vamos para Pra segunda parte da caixa aqui Que também tem bastante detalhe Deixa eu tirar ela aqui Aqui é o blister interno Vamos abrir ele aqui Pra dar uma olhadinha Bom Aqui nesse blister Vem a mesa Aparece no filme Quando ele tá na delegacia Tem uns detalhes de De arranhado na mesa Vem a cadeira Aqui vem o manual Aqui vem o manual Aqui é o manual Essas tirinhas aqui Servem pra mostrar um displayzinho Que eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Que dá pra fazer a cena dele na cadeia Que fica bem legal Aqui temos a base Pra quem quiser deixar ele em pé normal Aqui ó O detalhe da base aqui Tem os LEDs Que acendem Tá pra fazer um foco de luz bacana nele E a base aqui Tá numa pintura Que simula ferrugem né Tá bem legal também Vou colocar aqui de lado Aqui no blister A gente encontra também Uma luminária Tá Essa luminária não acende Ela não acende Temos aqui Outro blisterzinho aqui Vem as facas Que ele usa no filme Vem o lápis também Que aparece Uma algema O dinheiro E um Joguinho de cartas aqui As armas que vem Vou colocar ela pra fora Pra gente poder olhar melhor Veio uma 12 Metralhadora Com uma pistola semi-automática E por fim aqui Vem o O blister Vem aqui um cenário né Tem três partes aqui Que dá pra fazer a A delegacia ali A cela onde ele fica preso A delegacia de Gotham Então dá pra fazer o cenário Igualzinho Que aparece no filme Pra quem tem um Batman Hot Toys E gosta de posear E com uma cena bem legal Aqui Aquelas tirinhas que eu mostrei Anteriormente Elas são coladas aqui Nesses Esses demarcadores aqui E por hoje é só Curta a nossa página no Facebook Veja nossos vídeos reviews E nossos vídeos de novidades No Youtube E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau